Música Estamos nesse momento com o Miltinho, prefeito municipal aqui na Norteza de Florinha e vamos participar dessa homenagem às mulheres aqui do município. Miltinho, o que quer dizer desse grande evento realizado aqui? Mascarenhas, eu quero dar um abraço em todas as mães do Brasil, da Bahia, especialmente aqui em Nazaré. É um movimento, um evento que marca já a história desse governo, dessa administração. Uma coisa criada com muito carinho, com muito amor e que você vê aí a reciprocidade do povo participando, sendo premiado. Eu de ter uma frase que diz assim, mãe, obrigado pela vida. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental para a data de hoje. Sem a nossa mãe não estaríamos aqui. E hoje eu acho que é um dia muito importante para eu, para o Miltinho, para todo o governo, secretariado, vereadores que estiveram aqui presentes. Sabem da importância desse evento para a nossa comunidade. Miltinho, muitos municípios em todo o país sofrem com a falta de recursos. Como é que você conseguiu fazer um evento dessa magnitude com tantos prêmios? Eu acho que recurso e tempo é uma questão de prioridade. E o dia da mãe não poderia ficar esquecido jamais. Eu costumo dizer que a gente compra o feijão, o arroz, o açúcar, a farinha, o café. Quando o dinheiro não dá, a gente esquece do queijo e do prisunto. Mas o feijão com o arroz, como o dia das mães, que é todo dia o dia das mães. E hoje é um dia muito importante para a gente estar aqui comemorando. Não poderia deixar de faltar um esforço para o bairro do governo. O Nazaré não comia o certo. Com todos os amigos também que ajudaram aqui. Não é somente brindes sorteados, mas também brindes que já são diretamente, quando você recebe a sua sacolinha de participação, com salgados, com refrigerantes, mais de uma centena de brindes já foi diretamente sorteado ali, contemplado aquele pessoal. Eu acho que com um pouquinho de esforço, né, Nazaré consegue fazer isso. Não é Miltinho somente, é eu, Dia Jandira, todos os secretários, né, tem aqui nosso amigo Zélio aqui presente. Eu acho que a união faz a força e a força faz a gente ficar forte. Nazaré com certeza para o ano, pode vir a crise que vier, mas os dias das mães é sagrado, como é sagrado a nossa Semana Santa também aqui em Nazaré. E para o ano vai ser tudo dobrado, entendeu? Se dermos aqui hoje cento e tantos prêmios, para o ano vai ser quase 300 prêmios, entre brindes e prêmios, que o povo nosso merece. Seve uma festa ordeira sem nenhuma confusão. Isso é sinônimo de felicidade, né, é muito carinho, muito afeto e determinação do governo com essa gente. Tão sofrida quanto a gente é, que vive hoje os dramas da falta de recursos, mas bem administrado, né, dinheiro não prolifera nem pare. Mas nesse governo a gente tem aqui um ponto principal, que é a humildade, a simplicidade, a base do nosso alicerce e saudar esse povo nosso. Não digo pobre, porque pobre para mim é o diabo, né, mas aquele povo humilde. E que a gente manda buscar na zona rural, que vem de toda a periferia. Você vê aqui Muritiba, Santa Rita, Apaga Fogo, zona rural participando, volta do tanque, enfim. Nazaré é uma cidade em forma de H, mas nesse momento são todas as letras que formam o alfabeto. A TV Sá, Jornal Gazelos Recon, agradeço o espaço que é aberto, as suas considerações de sinal. Eu só tenho a agradecer a vocês por essa parceria e que faz uma reportagem séria, né. Nazaré precisa de reportagem séria, porque sérios são os homens que administram essa cidade. E aqueles que pensam que vai denegrir a nossa imagem, eu quero deixar um ditado, apenas um velho ditado. Que os cães ladram e a carruagem passa. A CIDADE NO BRASIL